Bom, minha história é linda e maravilhosa, eu que fui caminhoneiro 15 anos, viajei por todo o Brasil e naquela época ouvindo o João Mineiro Marciano, que já era sucesso, estrondoso naquela época em 83 eu comecei a cantar na noite em São Paulo e um belo dia eu recebi um convite de uma gravadora RGE para gravar um disco sertanejo bom demais, que tinha uma semelhança comigo, é um timbre de voz, lembra a voz do Marciano e eu um belo dia através de um empresário muito conhecido no meio, que é o Mairi Porã eu recebi um convite para conhecer o João Mineiro e foi coisas que o destino traça na vida da gente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, principalmente na minha vida artística porque a partir daí, eu que sempre fui fã do João Mineiro Marciano eu comecei a viajar com o João por todo o Brasil e eu agradeço a Deus a todo momento pela pessoa maravilhosa que o João é e pelo que eu venho aprendendo através dele, junto com ele, a experiência que ele tem na vida artística a humildade que ele passa para todo o público do Brasil e isso vem passando para mim também e eu agradeço a Deus todo dia e o público de todo o Brasil que tem me aceitado por toda a cidade que a gente passa ao lado do João e relembrando esses grandes sucessos Ainda Onde Chorei de Saudade, Seu Amor Ele é Tudo as músicas ficaram consagradas por todo o Brasil tem música que se tornou hino por todo o Brasil por exemplo, Seu Amor Ele é Tudo é música que daqui 50 anos tenho certeza que vai ser sucesso ainda é música inesquecível e eu fiquei muito feliz, estou feliz demais por estar ao lado do João até hoje ajudando a carregar essa bandeira da música sertaneja então o que eu tenho a dizer é isso agradecer principalmente a Deus todos os dias e a essa pessoa maravilhosa que está ao meu lado que é o João Mineiro um abraço então a partir de agora vocês fiquem com o nosso DVD que foi feito com muito carinho para vocês, o público de todo o Brasil nosso grande abraço e até uma próxima e até a próxima